O programa Saber Direito desta semana é com o professor Márcio Moraes e o curso é sobre Direito Urbanístico. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Márcio Moraes, sou advogado, especialista em Direito Urbanístico e membro da Comissão de Direito Urbanístico do Conselho Federal da OAB. Ao longo desta semana, nós estamos discutindo sobre o Direito Urbanístico. Na primeira aula, nós tratamos sobre o que é o Direito Urbanístico e quais são os seus fundamentos, princípios. Discutimos um pouco sobre o Estatuto da Cidade, como ele foi originado, sua aplicação. E depois nós descemos para o nível municipal e discorremos um pouco sobre o Plano Diretor. Tratamos como ele é feito, de quem é a competência, enfim, todos os assuntos que margenham o estudo do Plano Diretor. Na segunda aula, nós tratamos sobre a sustentabilidade urbana. Explicamos o que é desenvolvimento sustentável no critério ambiental e urbanístico, o que é necessário para os empreendimentos e para o município cobrar e cumprir, para que modo que, quando se forem implementados, devam atender à legislação. Explicamos a diferença entre licença ambiental e licença urbanística, enfim. Passamos um panorama sobre o que vem a ser o desenvolvimento sustentável da cidade e quais instrumentos o município tem para poder licenciar e depois fiscalizar os empreendimentos. Na terceira aula, nós tratamos sobre a política urbana do Brasil. Mostramos como que é feita o planejamento da política urbana, explicamos quais são os mecanismos que podem ser utilizados pelos municípios, pelos estados e pela União para promover a política urbana no Brasil. Discorremos, inclusive, sobre um instituto, que é uma inovação do Estatuto da Cidade, que chama Operação Urbana Consorciada, explicando como que ela é feita, seu alcance, como que ela é fiscalizada, enfim, todo o sistema geral que envolve a operação urbana, bem como os demais instrumentos de política urbana que são utilizados na União, nos estados e no município. Na aula de hoje, nós trataremos sobre a questão da função social da cidade e da função social da propriedade. Mas antes, nós temos que rever um caso que acontece rotineiramente na maioria das cidades do país. Uma pessoa recebe por herança ou por algum negócio um lote pequeno que fica nas franjas da cidade, muito distante do centro comum que as pessoas utilizam da cidade e pergunta-se a ela, e aí, o que você vai fazer com esse lote? A pessoa fala, não, vou esperar, vou esperar ele valorizar. Com o passar dos anos, dois, cinco, dez anos, aquele mesmo lote continua lá parado e as pessoas viram ele e falam, ah, e aquele lote que você tinha, você ainda tem? Tenho. Fez alguma coisa com ele? Ainda não. Por que você não fez nada com ele? Estou esperando ele valorizar. Passa mais alguns anos e a cidade começa a abraçar aquele lote, começa a chegar muito próximo dele, a sua valorização aumenta, porque ele agora faz parte de um núcleo urbano mais condensado. Pergunta-se novamente para ele, e aquele seu lote? Vou continuar esperando valorizar ainda mais. Valorizou muito? Quero que valorize mais. Até o momento em que a cidade, inclusive, ultrapassa já a linha desse lote. Continua ainda assim a pessoa sem utilizar aquele lote, esperando uma valorização que um dia pode chegar a maior ou a menor, ou realmente sofrer uma oferta daquele lote que, ao seu entender, vale a pena. Esta pessoa, fictícia que nós criamos, é uma pessoa que se repete ao longo do país. Ao longo das cidades, inúmeras pessoas são detentoras de alguns lotes, de algumas áreas, algumas maiores, outras menores, que não fazem nenhum tipo de uso daquela área, esperando, ao seu critério, a utilização no momento que lhe for mais oportuno. Seja para vender, seja para ocupar, de criar uma casa, de esperar chegar um adessamento para ele poder vender para uma incorporadora para fazer um prédio. Enfim, tudo aquilo que ele entende que tem que ser necessário esperar, ele deseja esperar. Ocorre que essa pessoa acaba transformando um vácuo na construção da malha urbana. Esse vácuo, denominado de vazio urbano, acaba por prejudicar a cidade. E por que disso? Porque toda propriedade deve servir uma função social. A Constituição diz que a propriedade cumpre a função social quando ela atende os preceitos do plano diretor. Ficou vago. Ficou vago porque precisou remeter ao município e explicar o que é que a propriedade deve atender para ela poder cumprir a função social. E os municípios que não têm plano diretor? Então, ela nunca irá cumprir a sua função social? Essa é uma discussão que nós vamos travar agora. Como que vai funcionar a questão da função social da propriedade, seja quando exista plano diretor, seja quando não exista o plano diretor? O Código Civil dispõe que ao proprietário compete lhe fazer quantas construções lhe aprover dentro dos seus limites do seu terreno. E dispõe ainda que ao proprietário é dado o direito de usar, gozar e dispor. Logo, à primeira vista, eu não seria obrigado a fazer nada com a minha área. Eu posso ter meu lote e vou construir nele quando bem entender, no momento que eu quiser. Enfim, a propriedade é minha, eu faço o que eu quiser, quando quiser, do modo que eu quiser. Isso não é mais o pensamento de hoje. O que nós temos é que, desde o início do século XX, há uma mudança desse raciocínio. Até o início do século XX, preponderava a teoria que a propriedade é um direito subjetivo do seu titular. Ou seja, ele pode fazer o que bem lhe houver. Quero construir, não quero construir, quero colocar um gado para pastar, quero edificar uma casa, quero fazer uma chacra. Enfim, o que ele quisesse, no momento que quisesse. E o Estado não poderia intervir naquela produção. Ele não poderia intervir naquela construção. Ele não poderia intervir naquela propriedade. Ocorre que, a partir, então, do século XX, uma teoria que foi iniciada na França por Léon de Gui, ele surge com a ideia de que a propriedade, ela não basta mais para atender o simples função individual. Ela não serve mais para ser produto do alvedrio do seu titular. Ela deve, sim, cumprir uma função. Desta forma, começa-se a cogitar qual seria a função que essa terra poderia produzir. O que ela deve fazer para que ela atenda a comunidade. A ideia da função social da propriedade é que ela deve atender também aos anseios comunitários. Uma propriedade, ela deve ter um uso, mesmo que seja privado. Um uso privado não tira, por si só, a característica de um bem que está dando uma função social. Ela, ao ocorrer dos anos, quando a cidade foi, no nosso caso fictício, com a cidade encaminhando em direção ao seu lote, aquela área tem uma maior importância. Naquela área poderia ter habitação, poderia ter um prédio que iria abrigar centenas de pessoas, poderia ter uma escola, poderia ter um hospital, poderia ter uma creche. Ou seja, aquela área, ela é útil para a população, mesmo que seja privada. Isso não tira a característica dela de ter uma função social. Embasado nesse entendimento, o Estatuto da Cidade promove o entendimento do que vem a ser uma função social da propriedade. A função social da propriedade é aquela que atende ao fim de moradia, ao fim de estruturação, ao fim de saneamento, ao fim comunitário. E isso também é precedido por todas as outras legislações que entendem e acabaram por vulnerabilizar o conceito fixo do direito da propriedade. Reduziu ele de um caráter absoluto, que nós tínhamos até o início do século XX, para um caráter agora social. Até mesmo pelo avançar das teorias de direito constitucional, dos direitos individuais, que transforma ele em terceira geração, que diz que os bens, inclusive os dados como absolutos, devem cumprir uma função social. Deve atender a um fim social. E isso, então, atinge agora a todas as propriedades. Aquele cidadão que possui uma área deve fazer uso dela. Não deve ficar com ela parada. O que a Constituição quer dizer com isso, e referendada pelo Estatuto da Cidade, é que deve-se retirar da propriedade, do direito de propriedade dele, o não uso. O não uso deve ser vedado. Ele pode utilizar ainda como bem lhe aprover. Ele pode erigir as construções que ele quiser, respeitados as limitações administrativas e com observância à função social. Dessa forma, todas as propriedades devem atender a esse preceito. E, nesse sentido, o direito de construir, aquele direito que é otorgado pelo artigo 1228 do Código Civil 1229, que é o propriedade que compete lhe construir, ele começa a ser um pouco mais pungente. O Estatuto da Cidade diz que todo aquele que tiver uma área subutilizada ou não utilizada poderá haver a ser compelido a nele edificar ou parcelar compulsoriamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que, uma vez que se identifique um vazio urbano, uma área que não está cumprindo a sociedade, mas meramente é um interesse individual, a administração pública poderá provocar naquele proprietário a obrigação dele construir. Quando se diz que deve ter uma edificação ou parcelamento compulsório, não quer dizer que do dia para a noite tem que ter lá um prédio, uma casa, ou um loteamento em relação àquilo. Mas deve-se dar, pelo menos, o início a ele. No artigo 5º do Estatuto da Cidade, diz que o proprietário será notificado para que, no prazo de até um ano, provoque, protocole junto ao Poder Público Municipal a utilização que ele se destina àquele lote. Seja para fazer um loteamento, seja para fazer um projeto de verticalização, ou de incorporação, ou de uma casa qualquer. O que importa é que ele tenha que começar a fazer. E, uma vez aprovado, ele pode ser notificado também. Não basta aprovar. A intenção de aprovar um projeto e a intenção de construir não basta para o direito urbanístico. O proprietário deve ainda dar um uso para aquela propriedade. Então, ele será também notificado. Caso ele aprove e não construa, ele será notificado para que, num prazo de dois anos após essa aprovação, ele tenha, sim, que se fazer a construção devida, a construção pretendida. Ah, então, agora eu tenho uma área, só porque ela é urbana, eu tenho que correr amanhã e construir? Não. Não quer dizer que você tem uma área, você amanhã tem que correr e construir. O que você tem que fazer é que dá uso dela a partir do momento que ela se mostra, inclusive, necessária para o município. Uma área que está na macrozona construída, está na linha de expansão urbana, mas ainda está distante do centro, ainda está distante, não possui acesso, não possui equipamentos próprios, forçar o proprietário a construir estaria fazendo um desfavor para o próprio município. Porque o município, ao ter uma área muito distante, já parcelada, já edificada, se verá obrigado a levar toda a infraestrutura para lá. Deverá levar todos os acessos para lá, todos os equipamentos para lá, o que isso poderia vir a trazer, um ônus público muito maior do que o benefício que a área poderia lhe trazer. Função social da propriedade, então, é, uma vez que seja necessário, uma vez que a área dele está já numa malha consolidada, está muito próxima, divisa com uma malha consolidada e ela pode ter um uso, ela deverá, então, fazer o uso da sua propriedade para atender os caráteres ambientais, urbanísticos e sociais. Isso é a estipulação que todo e qualquer plano diretor tem que dar às suas áreas. O que importa dizer que, mesmo que naquelas cidades em que não haja plano diretor, é dever do poder público averiguar se uma área está ou não atrapalhando o desenvolvimento do estatuto da cidade ao não ser produzida nada. Lembrando que, pelo preceito do estatuto da cidade, culminado com a Constituição Federal, o que deve ser retirado do proprietário não é o direito de usar e gozar, mas é o direito de não utilizar a sua propriedade para atender esses fins. A existência ou não do plano diretor não pode servir de desculpas ou de escusas para que o proprietário nada faça em relação à sua propriedade. Ele deve, sim, sempre focar a atuação da sua área para o bem comum. Esse é o pensamento que vem evoluindo desde o início do século XX para cá. É o espírito comunitário, é o espírito do bem comum e que o detentor de uma área, ele apenas detém um bem, um bem que só deve servir à coletividade, ainda que para fins privados. Se ele fizer uma casa, a sua casa privada, ele atende a uma demanda social, que é a demanda da moradia. A partir do momento que passa uma via na porta daquele lote, por conta de um parcelamento que ele fez, ele está atendendo a uma demanda social, porque ele está dando continuidade à malha viária. Isso tudo corresponde ao cumprimento da função social da propriedade. Saindo do conceito de função social da propriedade, mas ainda no conceito de função social, nós temos hoje uma predominância do conceito da função social agora da cidade. Não basta mais a propriedade por si só cumprir a sua função social. Não basta a propriedade por si só, sozinha, tentar atender aos preceitos comunitários. A cidade deve também acompanhar esse raciocínio. E como que ela acompanha esse raciocínio? Ela acompanha determinando que as propriedades privadas cumpram a sua função social, de modo que a administração pública, adotada dos equipamentos públicos, das áreas públicas, e recebendo os benefícios que aquela função social da propriedade privada está fazendo, ela consegue agora promover, por força própria, a função social da cidade. Vemos, então, aqui, dois conceitos bem distintos, mas que se complementam. Um é a função social da propriedade, de caráter individual, em qual o proprietário deve promover o bem-estar da sociedade, dando uso para a sua propriedade. Ele deve dar uso para o seu bem. Um uso urbanístico, um uso ambiental, um uso social. Ao passo que a administração compete falar, utilizar desses benefícios urbanísticos, benefícios sociais e benefícios ambientais, e multiplicar essa determinação. Multiplicar que todos os proprietários que têm áreas não utilizadas, a utilizem de modo a atender os anseios da comunidade. Assim fazendo, quando um proprietário é forçado a parcelar uma grande área que ele possui no meio da cidade, pela lei de parcelamento urbano, ele é obrigado a deixar parte da sua área para fins institucionais. Ou seja, ele tem que deixar parte da sua área para a implantação de escolas, de creches, de hospitais, de postos policiais. Ou seja, uma vez que ele parcele a área, ele está trazendo um benefício direto para a população. Ele reserva parte da sua área para a população. O poder público pega essa área e coloca nela os seus equipamentos urbanos. Coloca nela alguma utilidade que vai abranger todo o raio circunstitizinho ali. Aquela região precisa de uma escola. Então vamos colocar uma escola, mas a escola é de segundo grau. Façamos uma escola de segundo grau. Ela precisa de uma creche também. Faça creche. Faça escola. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Espere então um pouco, arruma o dinheiro e coloca para lá. Ou faça parcerias com a entidade privada, com o proprietário privado, para ele poder construir. Diminui uma contrapartida para aumentar uma construção. O Estatuto da Cidade permite isso para o administrador. O Estatuto da Cidade viabiliza essas cooperações públicas e essas cooperações privadas. Fazendo isso através de inúmeros instrumentos que podem ocorrer. Convênio, contrato, concessão, consórcio, parcerias. Enfim, inúmeros instrumentos que podem ocorrer que vão auxiliar o poder público na concepção agora da função social da cidade. Tudo isso visa combater um mal da cidade que são chamados os vazios urbanos. O que são vazios urbanos? São as áreas localizadas dentro da malha urbana não utilizadas ou subutilizadas. Seja pelo proprietário ou seja uma área que está perdida. Essa área perdida, que não tem um proprietário conhecido, ou quando tem um proprietário conhecido que não quer utilizar, ela deve ser combatida. Tanto que vários municípios, inclusive, fazem legislação própria para coibir isso. através de vários instrumentos que o Estatuto da Cidade traz. Sobre o assunto, vamos ouvir a primeira pergunta. Como funciona o IPTU progressivo? O IPTU progressivo é um dos institutos jurídicos que o Estatuto da Cidade traz em favor do município. Ele visa combater justamente os vazios urbanos. Ele visa justamente combater aquela área subutilizada. A partir do momento que a administração identifica uma área, ela, como eu disse, notificará o seu proprietário a poder fazer um parcelamento ou uma edificação. Compulsoriamente. Eu, a administração, estou te determinando a cumprir. Mas eu não cumpro. Não quero construir, não sou obrigado a construir, quero permanecer isso. Essa notificação não me atinge. O segundo momento que a administração pública vai fazer é, agora, imputar a ele um imposto progressivo no tempo. O IPTU vai impor a ele uma obrigação de pagar cada vez mais caro o IPTU que ele paga sobre aquela área. Uma área que ele vai pagar, supostamente, R$ 100 de IPTU. Uma vez que ele é notificado a fazer a construção da edificação ou parcelamento compulsório e ele não o faz, fica a administração pública autorizada a poder reajustar a planta de valores especificamente para aqueles imóveis caracterizados como infratores da política urbana de ocupação. Ele tem o poder de aumentar em até duas vezes o valor do imposto do ano passado e, assim, progressivamente, até cinco anos. Ou seja, um IPTU que começou a R$ 100 no ano, no segundo ano vai ser cobrado R$ 200, no terceiro ano R$ 400, R$ 800 e assim sucessivamente, até chegar ao quinto ano. A partir do quinto ano, o proprietário ainda assim não resolveu, não quis fazer o seu parcelamento compulsório. Neste momento, abre-se para a administração a prerrogativa, inclusive, de desapropriar aquele interessado. A intenção é tão grande de se fazer uma utilização pública em relação àquela área, que se o proprietário, ordenado a construir ou parcelar compulsoriamente, imposto a ele um ônus progressivo de tributação mais pesada sobre o imóvel, se ainda assim ele não deseja fazer nada no imóvel, a administração pública, então, se subroga no direito dela própria a fazer. Ela vai ordenar a desapropriação por utilidade pública e irá tomar daquele proprietário aquela área. E, uma vez expropriado daquele proprietário, ela, por força própria, irá fazer os bens comunitários. Ela, por força própria, irá tratar dos assuntos institucionais que são necessários para aquela área, que trouxeram, por base, em primeiro lugar, a vontade de se fazer uma utilização compulsória daquele imóvel. Vemos, portanto, então, uma progressão da atividade. Primeiro, se identifica a área. Segundo, se notifica o proprietário a poder utilizar compulsoriamente. Terceiro, ele é imposto a ele um imposto territorial mais caro e progressivo por cinco anos, com uma majoração não maior do que duas vezes o tributo do ano anterior. Por fim, até chegarmos ao ápice da desapropriação por utilidade pública. Mas, o IPTU progressivo, a desapropriação, não são os únicos instrumentos jurídicos e políticos que o município é dotado para poder forçar a utilização ou a boa utilização, ou, inclusive, a boa manutenção daquele imóvel. Tem vários, o Estatuto da Cidade lista vários itens que podem ser utilizados, como a servidão administrativa, como o tombamento, as demais restrições administrativas. Ou seja, eu quero utilizar meu imóvel, mas você vai ter que respeitar um recuo que necessariamente vai ser para calçamento. Você não tira a propriedade, mas você limita a utilização da propriedade. É o caso do tombamento. O que é o tombamento? O tombamento, como todos nós sabemos pelo direito administrativo, é o procedimento pelo qual a administração determina que determinado imóvel, por suas características e sua importância histórica, cultural, ele não deve ser alterado. Mediante um procedimento que culmina com o decreto de tombamento de determinado imóvel, aquele imóvel será inscrito no livro do tombo do município, do Estado ou da União, determinando que ali não pode ocorrer mais nenhum tipo de alteração significativa sem a prévia ou oitiva do IFAM, que é o nosso órgão de patrimônio histórico. O direito urbanístico, então, tem que cuidar e tem que se preservar daquela questão que é histórica ao município, aquela questão que é histórica ao Estado e aquela questão que é histórica à União. Uma praça que foi ocupada pelos primeiros governantes, pelo imperador, pela pedra fundamental da cidade, o município tomba aquela área justamente para conservar aquela história. Lembrando que o direito urbanístico é repleto e circunscrito de demais matérias que refogem o direito, tal como a arquitetura, o conhecimento da engenharia, etc. A memória é, sim, um fator muito importante para o direito urbanístico. Normalmente, o centro, os chamados centros históricos, alguns monumentos que são de características da época da colonização, inclusive territórios que são datados de muito antigo em sua ocupação, que é melhor para o município, que mantém aquela característica, para que a cidade sempre lembre das suas origens, do que autorizar qualquer tipo de ocupação ou desmanche daquela característica que vai fazer por perder a história do município. Uma vez tombado o imóvel, ele não poderá sofrer demolição, destruição ou, de qualquer forma, deterioramento do bem sem o prévio consentimento dos órgãos fiscalizadores, especialmente o IFAM. Isso justamente para poder manter-se as características daquela cidade. Algumas cidades, nós vemos isso de forma muito clara, como é Pirinópolis, em Goiás, como é a cidade de Goiás, como é mesmo Ouro Preto, que tem regiões que são tombadas, plenamente tombadas, e que são regiões inteiras que não podem perder a característica. Isso tudo é para fomentar e para poder descobrir os cidadãos como era a sua história anteriormente. E isso é, sim, de suma importância para a administração municipal. Uma das razões, também, do tombamento é por conta do direito de vizinhança. Aparentemente, ela não teria tanta razão. O que tem a ver um imóvel que está tombado do meu lado com o meu direito de vizinhança? O direito de vizinhança é o quê? Ele visa regulamentar as atividades que são ocorridas e que possam vir a trazer transtornos para os vizinhos. Se você é morador ou possui um comércio, uma empresa do lado de uma área tombada, de um imóvel tombado, você agora começa a ser limitado no seu direito de vizinhança. Você tem agora uma restrição próxima a você, inclusive do seu próprio direito de construir, que o vizinho poderia vir a ter, já que a área dele não está tombada, começa a sofrer limitações por força deste tombamento. O direito de vizinhança, então, também é muito importante para o cumprimento da função social da propriedade e para a função social da cidade. Ele é o primeiro fiscal de tudo aquilo que possa ir contra o interesse social da cidade. O vizinho é o primeiro a analisar que aquele terreno do lado dele não serve a nenhum propósito. Ele é o primeiro a analisar que o direito de construir do vizinho está prejudicando toda uma estrutura, está prejudicando uma área tombada, ele está indo contra os interesses da cidade. O direito de vizinhança, então, circunscreve nisso, porque o vizinho tem o direito também de ver que a sua área ao redor deve permanecer protegida. É uma pessoa mais antiga, uma pessoa que viu aquela cidade crescer, uma pessoa que acompanhou toda aquela colonização, aquele tombamento, que vê a importância que é manter em ordem e manter conservados determinados bens, que ele se sente no direito, e realmente está, de defender aquela paisagem. Ele está auxiliando o poder público a cumprir a sua função social. Ele está auxiliando o vizinho a cumprir também a função social da propriedade dele, porque, ao fiscalizar, ao denunciar ao poder público uma suposta infração, ele está limitando a atuação dele que iria contra a função social que a sua própria propriedade possui. Então, o direito de vizinhança também fica muito importante para a análise de toda a questão do direito da função social da cidade e da propriedade. Nesse requisito, o direito de construir, por conta de tudo isso, fica, vejamos agora, como ele ficou mais limitado. No início, nós falamos que competia e era dado ao proprietário fazer o que bem queria em relação ao seu imóvel. Aí ele poderia construir todas as construções que lhe aprovesse no momento que aprovesse, quando quisesse, como quisesse. Nós estamos vendo, por esse passar de olhos sobre a função social da propriedade, pela função social da propriedade, pelo direito de vizinhança e por algumas limitações administrativas, que, bem na verdade, o direito de construir não é mais pleno. Ele, na verdade, está hoje longe de ser um direito pleno. O direito de construir, ele é muito regrado e ele tem várias regras, não só as regras construtivas, aquelas limitadas ao código de edificações, limitadas ao zoneamento. Ele deve respeitar, inclusive, outras situações. Ele talvez não possa fazer uma construção por risco de abalar um bem tombado. Ele não poderá fazer uma construção com o risco de incomodar os vizinhos e que não tenham o aval dos estudos de vizinhança. Ou seja, o direito de construir hoje também tem que estar muito, muito bem limitado à função social da propriedade. Estando em consonância com as limitações administrativas, a função social da propriedade e o direito de construir, a função social da propriedade importa ao direito de construir algumas limitações. Não basta construir, não basta ele fazer uma casinha e que não vai ter nenhum tipo de ocupação e que pode acabar trazendo transtornos para a administração pública e para a sociedade porque a sua construção não atende outros princípios ainda. A construção de um casebre e ficar abandonado vai provavelmente ser alvo de marginalização, de criminalização, vai ser ponto de droga, ponto de prostituição, zona de crime, de desovação de corpos, ou seja, uma construção por construção também não atende à função social da propriedade, também não atende ao direito de construir enquanto um dos corolários da função social da propriedade, muito menos irá atender à função social da cidade. Uma construção para ser bem feita, uma construção para ser bem aceita pela administração pública, ele deverá atender também preceitos econômicos e sociais. Econômicos e sociais. Ou seja, uma construção pura e simples não basta. Ele tem que trazer algum benefício para a população. Ele tem que ser um comércio, ela terá que ser uma habitação, ele terá que ser uma casa de prestação de serviço, ela tem que ser uma indústria, a construção deve servir um fim. Ainda de recreação, na minha área eu quero construir uma praça, sempre tive o sonho de construir uma praça, excelente. Uma quadra de futebol, excelente. Você, nesse ponto, está trazendo a uma construção uma função econômica, você está fazendo uma função social, ainda que você não cobre, não, mas eu não vou cobrar, nenhuma área, eu quero que as crianças vão lá e joguem. Não tem importância. A sua área tem, sim, agora, uma função social. Sobre a função social, também, nós vemos umas repercussões que normalmente ocorrem e algumas de notável, notável, notável repercussão. Em Goiânia, há um tempo atrás, nós vimos uma ocupação de determinado setor, chamado Parque Oeste Industrial, onde grande área privada e algumas áreas públicas foram invadidas por alguns sem terras, alguma população que invadiram aquela propriedade e ergueram lá sua construção. Foi uma discussão que demorou muito tempo, muitos anos, para se identificar que aquela área era privada. Qual que era o argumento daquela população evasora? Que aquela terra não cumpria a função social, nem da propriedade e nem da cidade. Nós estávamos falando de um universo de muitas pessoas, muitas famílias, centenas de famílias. Ao final, foi considerado que aquela terra não precisaria ter cumprido até aquele momento a função social, vamos colocar dessa forma, e que ela deveria ser retornada para o patrimônio privado. E ocorreu uma das maiores desapropriações na história do estado de Goiás, onde, inclusive, várias pessoas ficaram feridas e uma morta, inclusive. Mas justamente por quê? Para demonstrar o poder que é e o poder de discussão que é a função social da propriedade. Vamos relembrar, tínhamos uma área privada e com algumas partes públicas. Centenas de famílias ocuparam aquela área, ocuparam precisando da habitação. Aquilo lá cobrava tanto do particular quanto para o poder público providências. Para o particular, ele pedia providências de que aquilo deveria atender uma função social, deveria-se ter uma boa ocupação daquela área para que ali se transformasse numa utilidade social, econômica, de lazer. E do poder público, aquilo também deixava um recado que a população estava com uma demanda habitacional muito grande e que deveria ter se voltado os olhos para ela para poder cumprir. Na ocasião, com o mandado de reintegração de posse para os proprietários privados, aquelas famílias foram todas realojadas. E, passo seguinte, uma vez recuperada a terra, o proprietário acabou por empreender ali, vendendo, fazendo parcerias com a iniciativa privada, de modo a produzir bens lá sob risco de ela sofrer as sanções que nós falamos aqui, de uma edificação compulsória, de um IPTU progressivo no tempo, até a chegada da desapropriação por utilidade pública. Este é um exemplo catedrático de quão importante e quão melindroso é a questão da função social da propriedade. Como o direito de construir tem que estar atinente. Como que o fim que a terra deve produzir não é uma relegaria qualquer. Ela deve fazer, sim, uma questão substanciosa. nós diminuímos demais a situação e o poderio do direito de propriedade. Está muito reduzido para fins urbanísticos o direito de propriedade. O direito de propriedade continua sendo um dos maiores direitos que nós temos, um dos mais estáveis que nós temos. Mas a questão social que abrange a cidade, que abrange a propriedade, hoje se mostra de extrema relevância ao ponto de chegarmos a uma desapropriação ou uma determinação para cumprimento de uma construção, de uma aprovação de um projeto e de uma construção, mas não uma construção qualquer. Uma construção que tem uma finalidade própria, que tem uma finalidade social, que tem uma finalidade de lazer, uma finalidade econômica. uma das outras situações que nós temos em relação à função social da propriedade é que, embora talvez ela não tenha uma utilização iniciária mais forte, como, ah, não preciso dela agora para habitação, não preciso dela agora para virar uma forma econômica de um parcelamento, muitas vezes a administração pública utiliza-se daquela propriedade para cumprir a função social da cidade. Como assim? A função social da cidade permite e dá como prerrogativa para a administração a utilização de uma propriedade privada, não para dar um fim à função social da propriedade, mas para dar cabo à função social da cidade. Usando de limitações administrativas, como eu disse, utilizando-se de recuos para passamento de calçada, eu posso pedir, determinar que determinada parte daquela área seja cedida para fins de sistema viário, eu posso determinar uma servidão administrativa para que a tubulação de água e esgoto passe por aquela área, isso tudo são situações onde novamente retiramos um pouco a prerrogativa do direito de propriedade para passarmos a função social da cidade. Isso não é só como uma arma de vingança da administração para com algum proprietário, ele deve sempre estar focado não só na propriedade, não pode se valer como um instrumento, ah, vou passar essa servidão aqui para estragar a área do meu desafeto, eu tenho que utilizar essa passagem para servir um bem comum e se eu não o fizer, o proprietário poderá inclusive pedir a reversão desse ato de modo a ele restaurar o direito de propriedade. Vamos ouvir a segunda pergunta. O que é o estudo de impacto de vizinhança? É um instrumento de política urbana que visa averiguar qual é a consequência que aquele empreendimento habitacional, institucional, comercial irá provocar naquela região. Ele, em suma, irá, através de um estudo técnico, questionar a vizinhança em determinado raio qual que é a necessidade, a viabilidade e os danos que podem causar um determinado empreendimento em determinada região. isso quer dizer que está otorgado então aos vizinhos o poder de negar ou não o recebimento de um empreendimento? Sim. Se a totalidade, a maioria daquela vizinhança for contra um tipo de empreendimento, entendendo que ele é mais danoso do que benéfico para a região, o estudo de impacto de vizinhança pode inclusive travar aquele empreendimento. E a prefeitura deve ao analisar o estudo de impacto de vizinhança tomar em consideração de que é ou não necessário se é bem ou mal a instituição daquele empreendimento naquela região. Talvez ali já tenha muitas escolas não precisa de mais uma. Talvez ali já tenha muitos hospitais não precisa de outra. Ali é uma área muito residencial e o empreendimento que vai para lá é muito ruidoso. Enfim, são algumas das situações que devem ser abarcadas pelo estudo de impacto de vizinhança para averiguar a necessidade daquele empreendimento. O questionário que é formulado envolve várias perguntas. Se você conhece aquela região, se você mora na região, se já tem algum equipamento equivalente àquilo lá, se você é a favor ou contra ter esse tipo de equipamento lá, se você utilizaria aquele equipamento, se você recomendaria o uso daquele equipamento, daquela estrutura ou daquele empreendimento e se você aprova por fim aquele empreendimento ou não. Essas são algumas das perguntas e com raios distintos de aferição. Começa-se da região bem localizada do empreendimento, na quadra circunscrita e pergunta-se para todos os vizinhos. Depois, abrange-se um pouco mais o raio e pergunta já para alguns outros vizinhos até chegar no raio final que vai abranger todos os vizinhos daquela região. Ou seja, ela tem o objetivo trazer a pacificação e a harmonia para aquela região. Não quer, não deseja o urbanismo que qualquer empreendimento seja instaurado contra, tendo como inimigo toda a população que está ao redor. Se toda a população estiver contra a implicação de um lixão perto da sua casa, aquele lixão deverá ser procurado em outro local. Da mesma forma, se ninguém for contra ou a minoria for contra a implantação de um hospital, aquele hospital vai poder ser utilizado ali. Veja o poder que a sociedade tem no dizer da cidade. Ela vai poder falar aquilo que ela quer e aquilo que ela não quer, aquilo que precisa e aquilo que não precisa. Obviamente, analisando-se através de um procedimento próprio. Esse procedimento nós vamos falar agora. O artigo 37 do Estatuto da Cidade trata do estudo de impacto de vizinhança. Nele, fala quais são os critérios que devem ser analisados em relação a este estudo. Ele deve analisar o adensamento populacional, se aquele equipamento vai atingir aquela população ou não. Exemplo, uma faixa de um setor onde quer se instalar uma creche, uma escola primária, vê-se que a idade média da população que está lá é de 65 anos e que tem uma criança para cada 10 famílias. Talvez naquela escola os idosos falam não, eu prefiro que aqui venha um asilo do que propriamente uma creche. Pode ser uma das situações. Ela tem que ver se o equipamento quando for lá ele vai poder gerar mais ou menos adensamento, porque o equipamento pode fazer uma evasão de pessoas de uma determinada região. suponhamos que determinado bairro da cidade queira se instalar um lixão. Provavelmente várias e várias pessoas debandarão daquele bairro. Não querem que um lixão fique ali perto, seja pelo dor, seja pelo transtorno dos caminhões, seja com medo, seja porque tem preconceito em relação ao lixão, qualquer dessas razões. são razões que levam a um desadensamento daquela região e isso é um dos fatores que devem ser utilizados. Outro fator que deve ser analisado também é a existência ou não de outros equipamentos similares na região. Se já tem um lixão lá, talvez não precise de outro. É melhor alocar aquele lixão em outra localidade de modo a atender a cidade, porque à medida que as cidades vão crescendo, o nível de deslocamento entre um ponto e outro aumenta. Então é melhor diversificar. Coloquemos então o lixão agora em outra região. em outra área pública ou desapropriá-la se for o caso. E quais serão inclusive as obras necessárias para que aquele empreendimento vá para lá? Dependendo da quantidade de obras que vão ser destinadas para poder realizar aquele empreendimento e por muitos anos uma ponte, uma estruturação elevada, os vizinhos muitas vezes podem falar não desejo que isso ocorra. Mas o estudo de impacto de vizinhança ele é adotado só para empreendimentos comerciais ou para residenciais também. Algumas cidades exigem que seja realizado estudo de impacto de vizinhança para projetos habitacionais também. A maioria dos municípios simplesmente adota o estudo de impacto de vizinhança para empreendimentos ou áreas institucionais. Isso por quê? Porque a administração pública ao definir o que precisa do estudo de impacto de vizinhança verifica em primeiro lugar se ele é polo gerador de trânsito ou não. Primeiro, qual é em números o poder que aquele empreendimento tem de gerar polo de tráfego? Unidades residenciais geram trânsito normalmente em três horários por dia. É na manhã que é na saída dos carros na hora do almoço que é a entrada e saída dos carros e no final da tarde que é com a chegada dos carros. Sendo que no meio desses períodos o trânsito naquela região fica ok. O estudo de impacto de vizinhança ele tem muitas vezes um preceito e não confunda com o estudo de impacto de trânsito que é para mensurar o quanto que isso é feito mas o estudo de vizinhança é justamente para isso. Você está falando que vai ter um polo gerador de trânsito só que o seu polo gerador de trânsito ele é pontual três momentos no dia que ele vai ocorrer efetivamente. Sendo que um empreendimento um shopping por exemplo vai ter o seu trânsito sua movimentação durante todo o período que ele estiver funcionando isso gera um maior dano e um dano significativo para a vizinhança. Um shopping precisa do consentimento de um estudo de vizinhança ele precisa dos maiores estudos para poder se alojar ele tem que ver e agora fazendo já associação ao estudo de impacto de trânsito ele tem que perceber se aquele tipo de empreendimento vai trazer mais malefícios ou benefícios para a vizinhança e para a mobilidade urbana. A mobilidade urbana inclusive é um importantíssimo fator no cumprimento das funções sociais. nenhuma propriedade privada ou pública pode servir para travar ou impedir a franca mobilidade urbana na região. Ela não deve de qualquer forma atrapalhar o circuito e a boa fluidez do trânsito. Esses são alguns dos fatores que também somam a dimensão da função social da propriedade. Então vimos hoje qual é a importância da função social da propriedade. Distinguimos ela da função social da propriedade. Fazendo aqui um retrospecto geral a função social da propriedade é aquela ONU que incumbe ao propriedário de trazer um benefício para aquela propriedade sua. É fazer ela atender aos preceitos sociais econômicos de lazer da comunidade. Ainda que tenha uma ocupação privada ela tem que trazer um benefício público. Ela deixou de ser aquela questão puramente subjetiva de usar e gozar e dispor de como eu bem quiser para atender a um preceito social. Ao passo que a função social da cidade ela tem por preceito agregar todas as funções sociais das propriedades que compõem a cidade e trazer isso para o bem comum. Redistribuir esses benefícios para toda a cidade. Na próxima aula nós vamos falar sobre o adensamento urbano e a expansão urbana. Até lá. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br E aí Legenda por Sônia Ruberti